Cuca, seu primo Saci, quem não se lembra desses seres encantados que habitavam o sítio do Pica-Pau Amarelo? Pois é, a gente conseguiu reunir os atores que faziam os personagens da Cuca e do Saci pra um bate-papo muito além da imaginação. Ai, eu queria saber como é que foi fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ai, vamos começar então da primeira Cuca. Ah, o Geraldo Cazé inventava coisas e coisas. Dá uma risada da Cuca, aí uma risada bem legal. Aí eu dei uma risada da Cuca, isso também não precisa exagerar. Eu ia fazer a Emília, eu era muito alta pra fazer a Emília, sempre foi baixinha. Fazer a Emília, eu era alta, foi parar na Cuca. E depois veio você, né Catarina? É, aí assim, tem uma coisa que eu acho legal da Cuca, eu acho que ela era muito má, com a Dorinha, aí já ficou menos má com a Estela e ficou menos má ainda comigo. A Cuca dava medo. É, eu gosto de falar pra criança, vem pra casa que a Cuca te pega. Ela era terrível, porque tadinha, ela não comia criancinha, né? Ela era engraçada pelo visual, né? Mas ela tinha um sentimento mal, muito bonita. Ah, é terrível. Saci, cê pererê, vê lá o que que você vai dizer, hein? Não, mas o Saci era do bem, não era? Olha, a questão é a seguinte, eu acho que o Tim Barnabé conseguiu convencê-lo. O Tim Barnabé era o pai dele. Se o danado do Saci não conhecesse a Cuca como conhece, eu não sei não, hein? Eu tive a felicidade de lidar com as três Cucas e conseguir lidar, né? Com as três. E na gruta, conversar, oi prima, o pessoal lá tá light, não precisa você querer virar ninguém pedra, porque eu chegava lá e entregava todo mundo, a prima tá brava. Anda, Cuca, já na sua gruta, anda. O mais assustador na Cuca era a risada, né? Dorinha vai repetir a dela, é, Dorinha? E quanto tempo cês fizeram cada um o seu personagem, Dorinha? Aí eu fiz, acho que uns cinco anos, não foi? Eu tenho impressão que eu fiz mais de dois, mas pela conta eu fiz dois. A sensação que eu tive é que eu fiz uns quatro anos. E você, Catarina? Eu fiz quase cinco. Quase cinco, é. Você fez onze? Eu fiz onze anos de pererita. Detesto escândalo, mas respeito. O sítio é eterno. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.